Olá, você vai ver nesta edição. Comitê Técnico de Controle Externo se reúne para atualização e alinhamento dos trabalhos. Pleno do TCE mantém multa à ex-gestora por não envio de documentos. Programa Consciência Cidadã nas Universidades recebe acadêmicos de administração. Os detalhes agora no TCE Notícias. Membros do Comitê Técnico de Controle Externo do TCE se reuniram esta semana para alinhamento dos trabalhos. Eles discutiram sobre normas e metas para nove secretarias de controle externo. Veja os detalhes. Os novos secretários de controle externo participaram da reunião de Comitê Técnico para alinhar as mudanças e debater ideias com o objetivo de qualificar os trabalhos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. O chefe de gabinete da presidência do TCE, Glauber Tocantins, esteve presente e ressaltou a importância do encontro. Primeiro porque aqui nos reunimos com o controle externo, são os representantes dos gabinetes e aqui podemos hoje apresentar uma série de mudanças de fluxos, de novos entendimentos e de novas metodologias de trabalho do Tribunal de Contas. A reunião abordou temas como a atualização do manual de auditoria, a conversão de processos em tomada de contas, o fluxo dos processos de reabertura e prorrogação de prazos do Aplique. Para o secretário de controle externo de Receita e Governo, Joel Bino, os assuntos tratados são fundamentais para padronizar as atividades da SESECs. Tem uma importância fundamental, estabelecer padrão e qualidade aos nossos trabalhos. Sempre que a gente recorre a padrões já estabelecidos internacionalmente, pelo Intossai, ou já recepcionados pelo TCU, pelos outros tribunais, a gente traz qualidade nos nossos trabalhos e padronização também. De acordo com o secretário-geral de controle externo do TCE, Volmar Buco Jr., o pouco tempo da reestruturação da SESECs já mostrou melhoras significativas nas ações do tribunal, dando mais agilidade e eficiência no andamento dos processos. Nós estamos há pouco mais de um mês nessa reestruturação, mas a gente já percebe muitos avanços, melhorias. Eu destaco, por exemplo, a motivação das equipes técnicas que já estão nas unidades especializadas, fazendo cursos, trocando experiências com outros tribunais, a exemplo do laboratório de Boas Práticas que nós tivemos semana passada. Estamos construindo um planejamento focado nas áreas de especialização, então as equipes estão engajadas, as lideranças estão sendo capacitadas, estamos já construindo um plano de trabalho. Claro que é tudo muito inicial ainda, mas a gente já percebe uma evolução, inclusive em termos de planejamento e execução de algumas fiscalizações que nós já conseguimos fazer nesse curto espaço de tempo. O Tribunal de Contas de Mato Grosso manteve a decisão que julgou procedente representação de natureza interna em desfavor da prefeita de Cotriguaçu. Entenda o porquê na reportagem a seguir. A representação de natureza interna foi proposta pela Secretaria de Controle Interno do TCE em desfavor da ex-prefeita do município de Cotriguaçu, Rosângela Aparecida Nerves. A ação foi realizada com o objetivo de apurar o atraso do envio de documentos obrigatórios ao órgão. A representação foi julgada procedente com aplicação de multa no valor de 78,5 PFs. A ex-gestora entrou com o recurso contra o Acordo 36-2017, alegando que o atraso no envio de documentações foi em decorrência de falhas no sinal da internet. Mas a ex-gestora, a senhora Rosângela Aparecida, não contestou as inadimplências apontadas. Reconhece que os atrasos decorreram em razão da má qualidade do sinal da internet e na eficácia dos serviços prestados pela empresa de tecnologia de informação contratada pelo município para a produção de software de envio de informações a este tribunal. Entendo que os erros e falhas administrativas são passíveis de ocorrer. No entanto, é o gestor municipal que detém os meios para viabilizar e cobrar dos responsáveis o adequado funcionamento dos softwares que envolvam o envio dos informes via sistema Aplique, além de autonomia para exigir de seus subordinados o envio de tempestivos do mesmo. No entanto, a Corte de Contas não aceitou as justificativas da ex-prefeita, por entender que as provas não se justificam e manteve a aplicação das multas e determinações legais. Voto no sentido de conhecer o presente recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o teor do Acórdão 36, 2017, Primeira Câmara. É como voto, senhor presidente. O Tribunal de Contas de Mato Grosso recebeu na noite de quinta-feira acadêmicos do curso de administração. Eles participaram do programa Consciência Cidadã nas universidades. Participaram também de uma conversa bastante produtiva sobre a profissão e o órgão de fiscalização. Esta edição do programa Consciência Cidadã nas universidades foi voltada para os acadêmicos de administração. As palestras apresentadas mostraram como funcionam os trabalhos feitos pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. As boas-vindas foram dadas pelo conselheiro interino do TCE, Isaías Lopes da Cunha, que aproveitou a oportunidade para destacar a importância do programa. Ele tem essa finalidade de aproximar o público estudante, os profissionais, os pessoal que fazem atuação nos conselhos de órgãos de classe. O evento foi uma parceria entre o Tribunal de Contas do Estado e o Conselho Regional de Administração, através do programa Consciência Cidadã, e fez parte das comemorações pela Semana do Administrador. A gente considera uma data de fundamental importância para divulgar também o que é o administrador, qual é o papel dele na sociedade, a responsabilidade dele, e onde é que está o mercado de trabalho. A grande preocupação dos estudantes é onde é que eu vou trabalhar, o que eu posso fazer. Então existe muito mercado, o que é necessário é que ele preste atenção no mercado. Eventos como esse ressaltam a relevância da participação popular na administração pública. O analista de contas do TCE de Mato Grosso, Yuri Nadaf, foi um dos palestrantes. Ele falou como o programa contribui com esses conhecimentos. A primeira oportunidade que os acadêmicos têm é de conhecer o tribunal, de saber como funciona, quais são as nossas atribuições, quais são as nossas competências, o que já é muito importante no dia a dia. Você ter a informação de que tem um tribunal ao seu serviço, para controlar as contas, para buscar, aprimorar o combate à corrupção, para buscar uma transparência na gestão dos serviços públicos. Para o secretário da SESECS de Administração Municipal do TCE, Francis Ney Liberato, que também ministrou palestra, é importante estimular o futuro administrador a exercer o controle social e também aproximá-lo das possibilidades no mercado de trabalho. Nós aqui fiscalizamos os gestores públicos, principalmente, que é um administrador, aquele que gerencia, guarde, administre, aplique e movimente todo esse recurso público. E mostrar para ele todos os papéis que existem do tribunal, também a legislação correlata ao assunto, visando a melhoria dessa boa aplicação de recursos. Os acadêmicos que participaram elogiaram a proposta do programa Consciência Cidadã e reconheceram que os assuntos abordados incentivam a ter mais atenção e interesse pelas ações do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas está dando essa palestra, é muito bom para mim, para me aprender um pouco mais como que funciona, né? Eu acredito que é importante para os estudantes também, para a gente estar antenado, né? Um projeto desse é muito importante, não só como acadêmica, mas também para o pessoal. Eu vou levar para a vida essas explicações, essas palavras que eles nos deixaram, né? Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal. O endereço eletrônico é o www.tce.mt.gov.br e em nosso canal do YouTube, em TCE Mato Grosso. Um excelente fim de semana para você e até segunda-feira. TCE Mato Grosso Legenda por Sônia Ruberti